Olá pessoal, um tempo atrás eu fiz um vídeo explicando alguns detalhes dessa maquininha aqui da Philips, certo? E hoje eu quero estar mostrando para vocês aqui uma explicação de como descalcificar essa máquina da Philips, tá? A primeira coisa que nós precisamos fazer é comprar esse produto aqui, tá? É um produto fácil de encontrar, nós encontramos ele no Mercado Livre, é um produto que a Philips vende e é o recomendado, tá? Para a utilização da máquina. Esse vidrinho aqui, ele vem com um manualzinho de instrução aqui, mas a forma de utilizar é bem simples. É assim, a primeira coisa que nós devemos fazer é saber que nós temos que usar ela, eu vou abrir aqui a máquina, vou retirar aqui, tirar aqui o depósito da água, tá? Vou pegar o produto, que vem 250 ml, e como diz no manual, seguiu o manual, vou abrir ele aqui, tem que destravar. Tem que ter muito cuidado com esse produto, pessoal, porque ele é um produto químico e você deve manter longe das crianças, né? É uma série de coisas. E até na hora de você utilizar na sua máquina, depois, você tem que ter aquele cuidado de limpar a máquina, tá bom? Eu já tirei aqui, já fiz algumas coisas aqui. Agora, o que eu preciso fazer? É colocar todo o produto, os 250 ml aqui, né? Mais ou menos aqui. E aí, pessoal, o que nós vamos fazer agora? Depois, se você colocar o produto dentro do reservatório, você vai ter que ligar a máquina, eu já deixei ela ligada. Aqui, ó, ela está ligada, já está aquecida. Nós vamos agora preencher até completar aqui o máximo, tá? Então, vamos aqui, ó, completar o reservatório. Não sei que dois... Eu coloco ali totalmente, não tem problema. Esse aqui já é o suficiente, tá? Não é a primeira vez que eu faço esse processo, eu já fiz outras vezes. Então, já estou... Já... Bem aí... É... Conhecendo bem aí os processos, tá? Então, está aqui o produto vazio. Esse potinho aqui, cuidado, tá? Mantei fora, longe das crianças. Descartar ele completamente, tá ok? Deixar aqui. Agora, nós vamos fazer o processo, tá? Depois de completar a água, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar a máquina. Pronto, a máquina está ligada. Mas, eu vou colocar o reservatório local. Vou tampá-lo. E aí, que está o segredo? Eu vou colocar aqui no... A parte de vaporizar, tá? E agora, você viu que ela estava preparada aqui para o aquecimento aqui da xícara. E agora, o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que esperar ela aquecer aqui, tá? Vou retirar aqui os cachinhos aqui. Não vão me ajudar em nada agora. Eu tenho dois, inclusive. Recomendo. Né? Quando a gente recebe bastante pessoas em casa, a gente acaba precisando aí da utilização. E essa máquina faz um café excepcional. E quem usa ela, já sabe. Quando ela chegar aqui no processo, e aí vem a explicação agora, para que cada um entenda aí. Se você quiser repetir aí essa parte do vídeo, é o seguinte. Eu vou pegar agora, quando ela chegar na parte de vaporização, Eu vou ligar o vaporizador, certo? E vou deixar ele... Ó, já está pronto. E vou deixar ele vaporizar um... Um processo ali, mais ou menos jogar um pouco de água fora. Vou fazer agora. Exatamente o que eu sei que é. Vai despejar bastante a água aqui, tá? É normal isso. Certo? Isso aqui ele já está fazendo o processo, tá gente? Já está com água muito quente. Despejar ele fazendo aí, ó. Um... 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 bastante água mesmo é assim mesmo pronto molha um pouquinho é normal depois de feito isso nós vamos agora deixar a máquina por 3 minutos ela vai descansar o processo e aí você vai fazer um outro agora isso que eu faço aqui olha só se eu fizer aqui novamente muito água não tem mais água só vapor agora o que eu vou fazer eu não tenho aqui o processo completo eu vou pegar agora a máquina colocar ela no processo aqui de calor como se fosse fazer o café e aqui eu vou deixar passar um pouquinho também para despacificar também para dar uma limpada ali também olha lá vai sair um pouco da água tá eu vou até medir aqui porque o ideal é eu deixar 150 ml fora vou fazer novamente para passar mais um pouco vou despejar esse processo que eu estou fazendo aqui o que ele está fazendo o produto está passando pela máquina ó a partir desse momento cheguei aqui nos 150 ml o que eu vou fazer agora eu vou deixar o produto descansar qual o período para deixar o produto descansar e aí é que está o segredo o período é de 15 a 20 minutos então eu vou pausar aqui o vídeo daqui 15 20 minutos e 20 minutos eu vou voltar e vou fazer novamente o mesmo processo por 3 vezes 3 vezes eu vou fazer isso deixo 15 minutos vou lá e repito o processo 3 e 4 a cada 3 minutos 3 e 4 a cada 3 minutos o processo 3 e 4 que eu falei aqui que é qual é o processo 3 e 4? ligar a máquina agora eu tenho que desligar ela então o primeiro processo é despejar a solução segundo completar a água o terceiro ligar a máquina o quarto ligar a máquina e vaporizar ela e deixar um pouco da água ali sair pelos dois bocais o quarto é desligar que é o que eu fiz aqui agora nesse momento nós vamos deixar ela desligada deixar a solução trabalhar porque está nos dutos dela e aí quando passar esses 20 minutinhos eu vou repetir esse processo que é o terceiro e o quarto que é ligar a máquina tirar a vaporização tirar a água desligar a máquina faço isso e faço ele a cada 3 minutos eu vou fazer esse processo eu preciso descalcificar minha máquina então eu vou dar uma pausa agora no vídeo e vou voltar depois na parte final para explicar o que a gente tem que fazer lembrando o que eu tenho que fazer primeiro ligar a máquina despejar a solução vaporizar ela tirar um pouco de água também pelo outro duto que é o duto do café depois disso desligo a máquina descansa por 15 a 20 minutos depois eu ligo a máquina de novo e repito o processo 3 minutos ligar a máquina vaporizar desligar a máquina 3 minutos ligar a máquina vaporizar desligar a máquina bom vou dar uma pausa aqui daqui a pouco eu volto então mostrando o processo final pessoal então olha só depois de passado esse período o que aconteceu eu fiz durante as 3 vezes como eu tinha explicado o processo de desligar a máquina usar o vaporizador depois deixar a água passar o que me sobrou aqui olha só a quantidade de água aqui que veio o processo aí as pessoas me perguntam assim mas Cleilton agora o que nós temos aqui nós ainda temos depois das 3 vezes ainda temos esse monte de água aqui o que eu faço aí é que vem o segredo que as pessoas às vezes não fazem porque às vezes nem está explicando no manualzinho do produto mas o que eu faço aqui nesse caso eu vou deixar o processo da água agora só na parte do café porque aqui se eu for aqui para a vaporização vaporizar ele aqui vaporizar ele você vai observar uma coisa interessante isso é isso é um detalhe que a gente tem que quando a máquina está muito calcificada a gente percebe que aqui sai muita água muitas vezes e aqui sai pouca olha que interessante no café sai pouca e aqui sai bastante então a gente deixa ela aquecer aqui a minha ficou tão limpa agora que está até dando uma goteirinha aqui é normal quando ela está muito calcificada não dá não botei de nada água um tempo ali até parar e aqui deixa eu ver se acende eu vou fazer aqui uma é o último processo é o último processo eu vou fazer aqui deixa eu ver a quantidade de água que tem aqui não posso tirar agora acabou agora está só mesmo limpando bem aí a máquina que talvez eu depois eu vou fazer o café e agora o resto e agora o resto o resto aqui do líquido eu vou tirar ele todinho pela outra parte e aí o meu processo vai estar acompanhando ó isso começo eu não conseguia passar essa água pronto vou jogar aqui fora pronto chegou no final então já está tudo pronto nesse momento aqui já está limpo certo então aqui o produto ainda você vê ainda o produto pessoal olha só o produto é forte então o que eu vou fazer agora pessoal agora é um processo que eu recomendo eu vou pegar o mojo vou dar uma limpada vou lavar ele para tirar toda a possibilidade de no caso da sujeira do produto vou lavar ele lá no água salão direitinho e aí eu vou encher ele de água eu já vou fazer café na máquina não não façam isso por quê? porque dentro do duto está cheio de produto ainda então o que eu tenho que fazer eu tenho que deixar passar uma bichinha dessa daqui e aí eu digo mais eu sou tão preocupado com esse produto que eu deixo passar duas dela eu vou passar uma e depois eu vou passar a outra só depois eu vou fazer o café tá então vou fazer isso vou dar mais uma pausa aqui no vídeo daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês só com água aqui pessoal agora as pessoas falam assim é Cleito por que que você não usa para descalcificar também no caso aqui as os meus cachimbros onde eu coloco o café pessoal esse cara aqui é é muito fácil de você limpar e até tirar até tirar aí as impurezas você vê que esse aqui está bem limpinho já esse aqui já está mais sujinho faz com vinagre dá uma limpada legal mesmo tá isso aqui não vai ser problema para mim tá peguei a água aqui enchi vou colocar aí no caso lá quando você olhar o manual você o a instrução do da descalcificação lá do produto eu vou falar que basta você fazer uma vez né enxaguar o depósito com água depois com a máquina ligada sem ter café nem grão claro você vai pressionar o botão e retirar a água do todinha né para que possa limpar todo o descalcificante que está dentro da máquina eu não vou fazer assim eu vou fazer de um outro jeito eu vou mostrar para vocês fala ah mas por que uma questão de segurança é um produto químico é um produto que faz um um emboliço aqui dentro dessa máquina e eu não quero beber ele então eu vou ligar a máquina aqui ó e vou deixar ela passar toda a água toda a água que eu coloquei por ela às vezes as pessoas se preocupam essa máquina pode ficar aquecida pode gente muito muito tempo elas foram feitas para ficar não é você aquela coisa de você fazer um café não tem que desligar a máquina porque está muito tente não essas máquinas mas ela aguenta mesmo elas são feitas para isso tá essa máquina aí no meu vídeo que eu fiz dela vai fazer uns inverninhos aí essa máquina nunca me deu um problema nenhum tá essa máquina muito boa vou dar uma pausa vou dar uma pausa aqui para poder ir tirando eu estou usando uma xícara maior então ela é uma máquina muito boa pessoal a água saindo quente vou tirar aqui tudo então ela é uma máquina que tem uma resistência muito grande né quem tem ela aí sabe ela fica sendo bastante água adorando que realmente ela estava bem pouquinho mesmo é muito comum você fazer muito muitas vezes esse processo não eu faço às vezes é como eu faço muito café todo dia eu uso a máquina eu faço às vezes seis meses ela não me dá problema já vi máquinas aí mais caras e mais baratas tem problema de calcificação direto tá não é o caso dessa máquina uma dica que eu dou essa máquina ela tem esse esse essa boquinha aqui onde você encaixa o cachimbo ela tem um parafuso alguma duas vezes eu tive que desparafusar para limpar borras de café que às vezes sobe tá pessoal pode acontecer depois eu vou fazer um vídeo para mostrar essa maquininha aqui mostrar para vocês a questão da de como você deve moer o café para que o café não fique entupindo os cachimbo tá mostrar para vocês todo o processo já está chegando ali no final já tá eu gosto de fazer vídeos assim bem simples pessoal não faço com muitos recursos para deixar bem claro o foco né foco no caso aqui do processo da limpeza da máquina isso aqui que eu estou fazendo agora eu vou repetir mais uma vez por segurança se você achar a segurança em fazer só uma vez tudo bem tá é de cada um depois que eu terminar aqui eu vou fazer mais uma vez vou pausar o vídeo vou fazer mais uma vez e depois eu vou fazer um café para vocês e vou mostrar como ficou o café tá bom eu acredito que agora vai estar acho que tem mais uma retirada pessoal ainda sai coisa branca do esse produto esse produto é forte pessoal acabou de impor não preciso deixar mais ligada não preciso ah ficou um pouquinho aqui não vou forçar o motor tá aqui tá limpo tá mas eu vou fazer mais uma vez por segurança tá bom agora eu vi que nas últimas aí já não saia mais nada de branco não mas no comecinho sai tá então vou pausar o vídeo vou fazer mais uma vez e depois eu volto fazendo um café e vou mostrar para vocês a diferença tá bom pessoal olha só para que não reste dúvida de que realmente o processo funciona e é bem interessante eu estou aqui com o meu der o café ou feio não estou ganhando nada por isso realmente eu acho o melhor café vou descolocar ele aqui no meu doidor está na posição aqui correta eu vou fechar ele vamos fazer o café junto aqui tá e aí vocês vão acompanhar comigo como ficou o processo ok porque se eu fizesse o café aqui e mostrasse vocês vão saber se funciona ou não funciona então vou mostrar que funciona esperar que o nosso meu doizinho terminar aqui concluiu agora eu vou pegar e vou colocar nessa belezura aqui e aí é da forma que vocês acharem melhor né tem gente que gosta de colocar bastante dá aquela sacada bem forte não é o que eu gosto de colocar na medida tá vou colocar aqui e aí agora vocês vão ver como que ficou o processo né pegar minha xícara aqui bom que vocês vão acompanhar a opção aí está boa vou ligar tá observa as duas saindo né bem cremoso mesmo o café pessoal tá na medida essa xícara ela é na medida aí pra eu fazer os dois não fica nem forte nem fraco olha a crema deste café gente vocês não acham isso hum acredito que não é toda café não é toda loja que faz um cafezinho legal que tem um café tão gostoso como esse aqui é claro que o grão ajuda bastante o Ofeu é realmente um café muito gostoso nossa pessoal pena que não dá pra a internet ainda não tem tecnologia pra você sentir o cheiro e eu também não posso dar pra vocês provar aí mas gente que café gostoso tá uma delícia mesmo e olha observe já tomei e a crema continua acho que é isso aí é próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como usar esse moedor porque muitas vezes as pessoas compram e falam Cleito o café sai fraco o café em top e tem a posição certinha o tempo certinho gente tá uma delícia esse café espetacular muito bom espero que vocês tenham gostado gostou dá um like aí no vídeo e até o próximo vídeo no canal aí que eu posso estar colocando pra vocês tá bom valeu obrigado é isso aí pessoal tchau tchau tchau